E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Aguimera, pra vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, hoje eu estou aqui, novamente em BuzzBrus Simulator, para o primeiro vídeo de BuzzBrus Simulator do ano, galera. Exatamente. E hoje, bom, eu já queria fazer esse vídeo aqui já há um tempo. Eu vou ensinar a vocês a como instalar o APK do BuzzBrus Simulator, galera. Isso mesmo. Bom, mas já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, pois tem vídeo todo dia de BuzzBrus Simulator, às segundas-feiras. Todo dia não, toda semana, perdão pelo erro. Bom, é o seguinte, então você vai pesquisar aqui no seu Google, pode ser Google, Chrome, Google, tanto faz. Só pesquisando no seu Google, BuzzBrus Simulator APK600. Que é a versão 600, que é a versão mais recente. Por enquanto, talvez faça um vídeo para atualizar. Caso atualize a versão, você só atualiza a versão no final. Às 600, você coloca a versão mais recente que tiver, né? Bom, é o seguinte, você coloca aqui em ir, né? Pode ser um pouquinho diferente o seu, né? Pode ser um pouquinho diferente o teclado, mas tanto faz. Aí você vai vir aqui, ó. Aqui tem o site da LRW Games, né? Que é o site que você pode instalar. Aí você tem outros também, né? É o outro site, que você sabe qual o site que você vai escolher. Só tem que estar escrito versão 600. Eu vou baixar aqui pelo site da LRW Games mesmo, tá bom? Porque, né? É mais fácil, né? E eu não conheço os outros sites. Então, é mais confiável. Eu acho, pelo menos. Você vai descendo aqui, vai descendo. Aqui vocês podem ler, tá? É que eu já li, né? Pessoal, que eu tive que desinstalar. E instalar de novo a versão para economizar espaço. Para baixar. Para baixar. Bom, enfim. Então, você vem aqui, vem descendo, né? PkVVS1 600, bagulho da loja resolvido, bagulho do simulator, né? Porque eu já fiz um vídeo, né? Que ele... Que eu mostrei que não é para baixar pela Play Store, né? Porque pela Play Store não é a versão mais recente, né? Bom, aqui, ó. Você vem aqui agora. Clica no link do site, né, pessoal? Aí você vem aqui. Vem descendo. Aí aqui tem as informações, né? Sistema de dinheiro e compra de ônibus. Sistema de abastecimento de combustível. Conto com 17 ônibus alimentadores. 5 dinheirinhos. 4 expressos. 4 freitados. Totalizando 30 ônibus. O jogo possui 6 mapas com 8 linhas alimentadoras. 2 linhas de dinheirinho. 2 linhas expressos. 2 linhas freitadas. Última atualização. Dia 5 do 9 de 2020. Versão 560. Versão de testes. APK versão 600. Né? Aí você tem aqui como baixar, né? E se vocês virem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Versão 560 disponível na Google Play Store. Na Google Play Store. Versão 560. Mas como vocês podem ver, esta versão aqui é a versão 600. Né, galera? E bom. Essa é a vez que eu escolhi qualquer um desses daqui. Tá bom, galera? E... Bom, tem algumas outras formas também de se baixar, que pode ser pelo Chapeca. Só que Chapeca você tem que instalar um aplicativo da loja, né? Que é algo mais rápido, só que demanda um pouquinho mais de espaço. E dependendo, né? Você não pode acabar cometendo erros, porque é meio diferente. Bom. Mas, vamos lá. A gente está aqui, né? Aqui eu estou ensinando como baixar a versão pelo APK. Você pode... Vem aqui. Então, de Mega, Drive, Mediafire. Você que escolhe, né? Bom. Vamos lá. Você vem aqui. Vamos lá. Espera carregar, né, pessoal? Vamos lá. E, bom. Eu já queria fazer... Eu já falei isso, mas eu queria fazer esse vídeo já faz um tempão. Então, provavelmente estou conseguindo. Talvez esse daqui seja um pouquinho maior do que os que vocês estão acostumados, né? Abrir não é para o Mega. Fazer Download. Aqui, ó. Você aperta aqui em fazer Download. Bom. Vamos lá. E daí vai carregar, né, galera? Aí, para a gente poupar tempo aqui do vídeo, né? Porque, né? Ninguém gosta de vídeo com enrolação, sabe? Eu vou fazer o famoso corte e eu já volto com vocês quando estiver próximo do 100%. Bom, pessoal. Aqui está terminando já de baixar. E, bom. Vamos lá. Daí, depois, galera, quando... Quando... Ah! Outra coisa, galera. É... Você precisa ter um requisito mínimo para você jogar o jogo. Você tem que ter 1 GB de memória. E o... Né? E para... Não é 1 GB de RAM para você poder jogar o Battle of the Simulator. Que ele... Por exemplo... Você tem que ter... Por exemplo, o Proton Battle of the Simulator tem... Você tem que, se não me engano, ter 2 GB para jogar o jogo. De RAM. Né? Por isso que... Às vezes pode estar indisponível para o seu celular. Tá bom? Só uma vezinha aqui. E, bom. Já está 98%, galera. E vamos ver se vai terminar de carregar. Só lembrando... É... Eu estou fazendo tudo isso pela... Pelo site dos próprios desenvolvedores do... BuzzBard Simulator. A LRW Games. Tá bom, galera? Então, é tudo oficial. Tá bom? Por isso que... Eu não estou ensinando por nenhuma outra loja. Porque eu já ensinei por outra loja. Por lojas que eu não sou oficial da LRW Games. E... Eu não pude passar o vídeo. Porque o vídeo ficou com restrição de idade. Então, é o que eu estou fazendo pela própria LRW Games. Tá bom? E ficar mais fácil. Né, pessoal? E, bom... Vamos lá. 98%. E eu posso dizer uma coisa, pessoal. É... Vocês tomem sempre cuidado... Pra você não baixar com o mod. Tá bom? Só enquanto termina que eu... Vou falar pra vocês. Porque tem algumas vezes... Que os aplicativos são instalados com o mod. E fica escrito, né? Então, antes de clicar em qualquer lugar... Você olha. Tá bom? Aqui eu sei que não está com mod. Então, tem mais confirmação. Bom... 99% está quase terminando. Ah! Que eu estou decodificando. Download completo. Vamos lá, pessoal. Esse... Isso aqui aparece mesmo na sua... Por causa... Que sempre falam isso aqui. Quando é de APK. Esse tipo de arquivo pode danificar o seu dispositivo. Que é... Que é manter mesmo assim. Como isso aqui é da... Da própria LRW Games, né? É... Não vai acontecer nada. Então, você clica em OK. Pode aparecer um pouquinho diferente pra você. Algumas coisinhas. Mas, basicamente, é isso. Agora, vai fazer o download do arquivo. Tá bom? Então... Daí, a gente espera também. Né? Daí, a gente vai ver. Daí, a gente vai baixar. Daí, eu vou dar um outro corte aqui pra vocês. Que tem que baixar bastante coisa. Olha! Já abriu, galera. Foi rápido. Mas, é o que eu pensava. Então, você vai clicar aqui em abrir. Né? Daí, aqui já tá vindo pra... Meio que assim. O... O... Aqui já tá vindo pro seu aplicativo de arquivo. Já. Já tá... Já tá baixando o jogo. Praticamente. Aqui, desconhecido. Ele tá vendo que jogo que é. Mexendo no arquivo. Daí, você deixa. Ele vai fazer isso. Isso aqui não é tão longo, né? Galera. Olha, depende... E, pessoal, depende da internet também. Tá bom? É... Você pode demorar mais ou menos. São quase 400 megabytes de app, né? Só pra você baixar lá no mega. Não... Não necessariamente no mega. Mas, em dia, faz. Tanto faz, né? O lugar que você for baixar aí, né? Porque... Eles dão três... Três tipos de disponibilidade, né, galera? E também... Pra você fazer todos os tutoriais que eu gravo aqui no canal, você precisa ter o APK instalado. E muita gente sempre teve dúvida, então eu estou aqui respondendo. E eu espero que esse vídeo responda a dúvida de todo mundo. Caso não, comenta aí embaixo. Tem bastante espaço, tem bastante coisa, mas sei lá, o Buzz Brasil Simulator é meio pesadinho. Mas tudo para fazer vídeo, não é, pessoal? Bom, vamos lá. Está instalado aqui. Depois disso, a gente vai poder jogar o Buzz Brasil Simulator na versão mais recente. Bom, pessoal. Ah, também eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Vocês aí, fiquem no canal que... Eu vou trazer, provavelmente, semana que vem, na próxima segunda-feira... Coisas que vão ter na próxima atualização, que é depois da versão 600. Coisas que vão ter na próxima atualização do Buzz Brasil Simulator. E já vou falar aí que tem ônibus novo, galera. Então, vocês não percam que vai estar muito da hora. Vai ser semana que vem, segunda-feira, no canal. Né? É... Bom... Tá certo, tá certo. É, segunda-feira... Semana que vem, segunda-feira, no canal. Tá bom? E... Bom, eu só sei que tem muita novidade. Então, são coisas confirmadas já da LRW Games. Bom... Então, por isso que eu peço pra vocês se inscreverem e ativarem o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. E... App instalado. Agora você vai clicar aqui em abrir. E vamos ver o que acontece, pessoal. Vamos ver o que acontece. Abrir. Vamos lá. Abre o jogo aí. Abre o jogo aí. Sim, permiti que o app... Sim, 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 sim. Permitir, permitir, permitir. Vamos ver. Vamos ver, galera. Calma aí. A música... Tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos ver, pessoal. Pode ser que não abra. Nossa, tá achando que não ia abrir. Quase que é a primeira vez que eu tô jogando. Quer dizer... Depois que eu baixei, né? Nossa. E foi, galera. Impressionante. Eu ensinei a vocês a fazer isso daí pelo Mega, né, galera. E pelo próprio Satirar LRW Games. Agora, se vocês querem conhecer em outras formas de baixar o APK ou XAPK do Brasil Simulator, se inscrevam no canal, galera. E, bom... Aqui você vai fazer tudo. Tem a versão certinha. Tá bom, galera? E, bom... Aqui tem... Tem esse bug aqui, né, galera? Mas aí você pode simplesmente... É... Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card. Senão, eu vou postar um vídeo sobre isso. Porque... Pelo que eu me lembro, tem. Bom, então... Muito obrigado. Valeu, falou. Tchau. Fui. E outra coisa... É... Vamos chegar a 200 inscritos até o final de janeiro, galera. Vamos lá. São 187 inscritos. E, bom... Eu quero conseguir esses três inscritos até o final de janeiro. Então, eu peço a sua ajuda nessa missão. Outra coisa também que... Para resolver esse bug aqui, além de conferir o vídeo, Você também pode tentar sair e entrar de novo no aplicativo. Talvez resolva. Bom, então... É isso. Valeu, falou. Tchau. Fui. Se inscreva no canal. Comente aí embaixo qual o próximo jogo você quer que eu traga. E me fale sobre atualizações de jogos que eu já trouxe. Recomendações. E, bom... Agora sim. Valeu. Falhou. Tchau. Fui. Esse vídeo aqui foi bem mais longo do que eu pensava. Falou.